Não foi de qualquer forma que você chegou aqui Existem lágrimas que só Deus viu Orações que só Ele ouviu A delicadeza do universo, pois em você Te fez tão doce quanto o mel Mas também te deu a força de um leão Pra vencer qualquer guerra Existem batalhas que parecem que vão te derrubar Mas Deus está te contemplando Continua firme, Deus te fez como coluna não vai se abalar Pode vai tu sopar, você não vai cair, não vai se dobrar Deus está te sustentando e o milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E o novo milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E o novo milagre está gerando Você é muito mais forte que batida Você pode muito mais do que sonhou A sua vida está nas mãos de Deus O seu futuro está nas mãos de Deus Você é muito mais forte que batida Você pode muito mais do que sonhou A sua vida está nas mãos de Deus O seu futuro está nas mãos de Deus Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do Pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E o novo milagre está gerando Deus está te escutando E o novo milagre está Se escutando Amém.